Só uma coisa que eu quero acrescentar, eu adorei o que o Gabriel falou. O resultado que você vai querer ter no próximo inverno... Tem que começar hoje. Seguinte, Adriano, se a gente olhar pra trás, olhar pra trás, tipo, um ano atrás, parece que passou voando. Lembra aí, Adriano, agosto de 2020. Não passou voando, Adriano, passou voando. Passou voando. Só que aí, em agosto de 2020, o nosso amigo instalador, sabe o que ele tava falando? Ó céus, ó vida, ninguém me dá chance, cara. Eu não tenho sorte, eu não tenho oportunidade. O mercado tá tão concorrido, o cobre tá aumentando tanto, o dólar aumentou, a gasolina aumentou. Sabe o que ele tá falando agora em 2021, Adriano? A mesma coisa. Caramba, ninguém me dá chance, cara. Pô, e essa maté crescendo. Sabe o que cresceu? Foi sorte. O Gabriel Pardo cresceu? Sorte. Fabrita cresceu? Foi sorte. Amigo, é sorte não, é acreditar. É acreditar e fazer o que tem que ser feito todos os dias. E você tá fazendo o quê? Qualquer coisa é totalmente possível você alcançar, Ah, mas o que você verdadeiramente tem feito pra alcançar? Não tem isso. E Fabrício, eu vou te falar, vai lá, Adriano. Eu falo pra vocês o seguinte, o nosso maior problema que eu vejo, infelizmente, é a falta do conhecimento. Como você falou, eu vou vender um contrato de climatização. O que vai acontecer ali? Às vezes a pessoa não consegue entender pra que serve a climatização. Qual que é o objetivo de ter uma climatização, né? Então, a partir do momento que o cliente entende que o ser humano é uma máquina térmica, Opa! Que funciona entre 23 e 27 graus. Que 80% das pessoas gostam de 24 graus. Onde eu tenho uma temperatura, uma umidade relativa do ar. Pra ser inconstante, pra trazer saúde e benefício. Como que eu consigo vender isso? Aí eu falo pra você, Se você tiver nessa temperatura de entre 23 e 27 graus, De 40 a 60% de umidade relativa. Vou te mostrar os benefícios que o seu climatizador te traz e o seu rendimento. Uau! Muitas vezes eu vou falar lá de Kahrer. Como que ele fez a máquina de climatização. Ele usou uma máquina industrial e percebeu que o rendimento do funcionário aumentou. E nisso o cientista começa a estudar que o ser humano é uma máquina térmica. E nessa de ser uma máquina térmica, ele melhorou o rendimento. Melhorou as condições de trabalho. Aí vem aquele negócio. Aí eu vou usar o PEMOC como uma ferramenta de apoio pra minha manutenção preventiva. Não porque eu tô sendo obrigado porque eu vou ser multado. E sim porque vai me trazer benefício. O cliente vai entender e vai aceitar. Aí o que acontece? A preventiva, ela é mais trabalhosa. Só que acontece, ela não vai onerar o cliente. E nisso o cliente vai querer fechar o contrato com você. Só que aquele negócio, tem que fazer bem feito. Que nem o Gabriel Pardo. Ele ensina a fazer o PEMOC. Mensal, trimestral, semestral e anual. E eu já tenho a ferramenta pra trabalhar. Minha ferramenta tá pronta. Basta eu executar. E o cliente percebendo que eu tô fazendo esse trabalho bem feito, na próxima renovação ele vai renovar comigo. E pega aquela parte também administrativa nossa. O que acontece? Ah, no inverno cai. Você fez um contrato, você vai continuar trabalhando. No inverno vai diminuir, vai. Vai diminuir, eu não vou discordar de vocês. Tô 20 anos dando aula. Comecei lá em 99. O que acontece? O que você vai fazer no inverno? Cara, eu tenho que deixar todos os meus equipamentos em ordem. Aquele equipamento que tava faltando bateria, tinha quebrado um fio, a bomba de vácuo. Vou deixar tudo em ordem. Por quê? No verão vai ter mais serviço. E no verão eu não posso parar pra ir comprar uma bomba de vácuo, no meu ponto de vista. Não sei se tá certo. Tá totalmente certo. Entendeu? Totalmente certo. Eu não posso parar pra fazer freio da minha picape. Eu não posso parar pra fazer motor, fazer câmbio, fazer embreagem. Gente, chegou o inverno. Pera aí, vamos manter os contratos. Vamos deixar toda a empresa redondinha, porque no verão, cara, a gente não vai poder parar. Uau. É por aí. É exatamente por aí. Sábio é aquele que sabe usar o verão pra poder fazer ganhar dinheiro o ano inteiro. E aí, reforço mais uma vez o que o Gabriel falou. Daqui a um ano você vai querer ter resultado diferente. E o que você tá fazendo de diferente hoje, pra daqui a um ano, você ter resultado diferente. Eu tava falando ainda agora, acabei que depois, eu não lembrei, eu tava falando. Um ano atrás passou muito rápido. Um ano atrás esse cara tava reclamando. Só que agora, você continua reclamando. Vamos fazer o seguinte? O que que você, amigo, vai fazer de diferente, que o Adriano e o Gabriel tão falando, pra que no inverno de 2022, você possa falar, valeu a pena ter ouvido aquela live? Valeu a pena? Olha, eu consegui fechar contrato, comecei, como o Gabriel falou, comecei com um contrato de duas máquinas, depois fui pro contrato de quatro, depois com um contrato de oito. Comecei a ter previsibilidade de receita, ou seja, eu comecei a saber antecipadamente quanto ia colocar no bolso mensalmente. E agora, quando passa o período de inverno, eu passo mais tranquilo. Eu faço os ajustes que eu tenho que fazer, me preparo, pra quando o verão vier, eu pegar os melhores serviços. Concorda comigo, Adriano? Concordo. O cara, quando tem os contratos mensais, no inverno, quando chega no verão, ele não precisa pegar qualquer serviço, não é? Com certeza. Ele pega os serviços que são melhores pro negócio dele, que trazem mais lucro. Rentabilidade? Mais rentabilidade. Mas aí não. Aí o cara, ele não tem contrato. Tá agoniado agora no inverno. Ele tá ansioso pra chegar no verão. Pra chegar no verão, ele trabalhar igual uma barata tonta. Né? Igual uma barata tonta. Não sei se por aqui é barata tonta. É barata tonta que chama por aqui? Sim, é barata tonta mesmo. Na minha região. É que ele tá meio perdido e pega qualquer coisa, né? É isso. Uma barata tonta fica trabalhando igual uma barata tonta. Eu tô sem óculos, eu não tô enxergando o rosto de ninguém. Trabalha igual uma barata tonta. Trabalha igual uma barata tonta e chega no verão, pega todos os serviços que aparecem e fala, rapaz, me dei bem. Ele viu o dinheiro passar, mas não viu o dinheiro parar na mão dele. Com certeza. Aí passa o verão. No verão ele não tinha tempo pra sair de férias com a família. Até via a cor do dinheiro, mas não tinha tempo. No inverno ele não tem dinheiro, mas tem tempo. Com certeza. Fábio, tem que falar que, pô, quantos amigos profissionais aí, o cara tá 10 anos no trecho e não consegue tirar uma férias, Fábio. O cara não consegue tirar... Tem medo, às vezes, né? O cara tem medo de tirar as férias e perder o cliente, porque se eu saio de férias, eu perco o cliente. Porque não tem fé no taco dele.